HTML tag a tag. Hoje é tag del. Esse vídeo é curtinho, ela faz um negócio muito simples, mas pode ser bastante útil indicar que alguém mudou de ideia e resolveu excluir alguma coisa do seu documento, tá? Então, olha só. Aqui, digamos que eu venho aqui e coloquei assim, olha só. JavaScript é uma linguagem de programação muito fácil usada para criar páginas web interativas, tá? Então, aqui ficou muito fácil, beleza. Mas aí eu mudei de ideia, falei, cara, não é tão fácil assim, né? Eu posso vir aqui e colocar a tag del desse jeito, tá? E veja que o próprio VI aqui para mim colocou uma strike line aqui muito fácil, né? E aí, olha ali como é que fica, tá? Beleza? Então eu poderia, claro, só remover ou muito fácil, mas tem situações em que você quer indicar para as pessoas que, olha, havia algo escrito aqui e a gente riscou, a gente mudou de ideia, tá? Um exemplo é quando você estiver fazendo, por exemplo, um sistema de controle de versão e você quer mostrar para as pessoas as mudanças, né? Num texto e tal, você pode usar tag del para mostrar que determinado trecho do texto, do conteúdo ou do código, né? Foi excluído ali. Tag del facinho de usar, beleza? Valeu!